Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos. O nosso vídeo de hoje é Dica, Dica Ribas, férias no Mediterrâneo. Bom, semana passada eu estive de férias com a minha família na Croácia. Já estive na Croácia, essa é a quarta vez que eu estive na Croácia. A Croácia é um país muito bonito, tem uma costa muito, muito, muito diferente. E claro, para sair de Viena e ir para o Mediterrâneo, sobretudo aqui do lado leste da Áustria, a Croácia acaba sendo uma opção mais fácil e, entre aspas, mais barato do que ir para a Itália. A Itália também é um país lindíssimo, mas a Itália tem um fluxo muito grande dos próprios italianos e os alemães que descem em massa para o mar Mediterrâneo, é o mar dos europeus. Até porque a gente ainda não estamos, ainda não estamos no verão, mas já estamos caminhando para o verão, já estamos na casa dos 30 graus, anda fazendo muito calor, aqui com uma blusinha bem levinha, gravando com luz natural. Aliás, todos os vídeos que eu gravei agora no novo apartamento, todos eles são com luz natural. E acontece o que acontece aí no Brasil, que o povo com certeza vai em massa para o Mediterrâneo no alto verão, que aqui na Europa é julho e agosto, e aí no Brasil seria janeiro e fevereiro. Quando vêm as férias agora, que são as férias alto verão, sobretudo quando a Alemanha e a França saem de férias, praticamente em topo mediterrâneo, até porque quando você tem filhos em idade escolar não tem o que fazer, como aí no Brasil. E também tem que se levar em conta, quer dizer, há muitos anos atrás, quando eu ia à Croácia pelas primeiras vezes que eu tive, já tinha muita gente, né? Até porque o pessoal aqui do leste da Europa sempre desceu para o Mediterrâneo e foi para esse lado, até porque a Croácia é muito bonita, é muito, muito, muito bonito. Aí tem, por exemplo, tem o próprio voo, o próprio lugar para onde fomos, porque dessa vez foi a primeira vez que fomos de avião. Nós, no passado, íamos de carro, dessa vez o meu marido, por questões de trabalho, não teve tanto tempo, então a gente foi de avião, um voo Viena Split, que foi mais ou menos uns 45 minutos, e daí alugamos um carro e descemos até Tismo e depois fomos até Brela. Aqui, quase descendo, à medida que você vai descendo mais, desce por Dubrovoli, que você chega até Montenegro. Super, super, super bonito. A nível de infraestrutura, eu diria que deu uma melhorada incrível de autopistas, supermercados alemães, né, que não tinha no passado, e também pela quantidade de gente, havia muita gente, muitos estrangeiros, austríacos, alemanhas, estrovenos, tchecos, americanos também, britânicos, franceses, um pouquinho, um pouquinho de tudo. Esse fenômeno, depois, mais para frente, a gente vai gravar um vídeo também, escrever um texto falando dos turismos, turismo em massa, isso já é um fenômeno que anda acontecendo aqui na Europa, que os europeus já não saem mais da Europa por questões de terrorismo. Eu me lembro, alguns anos atrás, era na moda ir para a Tunísia, depois que houve aquele atentado, né, que os terroristas mataram os turistas europeus na praia, o povo não vai mais. A Turquia, a Turquia era, o povo ia muito à Turquia, inclusive havia um turismo de cirurgia. Eu me lembro que eu via ofertas do povo ir para a Turquia para fazer cirurgia de miopia, por exemplo. Então, esse tipo de coisa acabou. Então, já é um entupimento natural do Mediterrâneo, né, em função, né, e o pessoal só pode tirar férias nessa época de ano por causa da idade escolar dos filhos, e o entupimento natural de que os europeus por questões de terrorismo já não saem mais da Europa. Inclusive, aqui em Viena, isso é bem interessante, porque quando tem feriados assim, normalmente os feriados aqui na Áustria são na segunda-feira, né, os seus feriados santos, mas também, ou quando tem um feriado na sexta-feira, quinta-feira, a quantidade de gente que circula nas zonas turísticas de Viena. Uma hora aí que eu estiver lá pelo primeiro distrito, que eu vejo essas, vamos dizer assim, essas caravanas de turismo, que é bom, por um lado, para a cidade, é excelente para a Croácia, não tem a menor dúvida, mas, claro que, no caso, para nós, que somos moradores aqui, acaba sendo meio, assim, desconfortável, né, porque você, de repente, tem um fluxo, porque já tem um fluxo normal de gente, de repente tem muito mais gente, de maneiras que o primeiro distrito, eu estava até lendo recentemente um artigo falando sobre isso, já é cidade, já é praticamente distrito de turistas. Bom, do ponto de vista do que eu achei da Croácia, do que eu achei das férias, bom, eu gostei muito, é muito diferente do Brasil, não tem como você comparar, é um praias, para quem tem criança pequena, eu diria que são praias mais adequadas, porque, como não tem ondas, ou quando tem ondas, eu vou até mostrar aqui para vocês, tem um vídeo que eu botei no Instagram, que é bem legal, que justamente o momento, está aqui, nesse vídeo aqui, que é bem divertido, se eu consigo fazer aqui, que é bem divertido, que é justamente o momento que passou um navio, passou um ferry, porque aqui na frente, tem uma ilha, esse é o que eu estou falando de brela, tem uma ilha, então, justamente de frente, tem como se fosse um povoadozinho na praia, e tinha um ferry, então, na hora que o ferry passou, é que começou a rolar um pouquinho de ondas, mas, de modo geral, não tem ondas, o mar é água, é limpíssima, tem peixinhos, é diferente, eu não estou dizendo que é melhor, o Atlântico, eu cresci no Brasil, cresci em Brasília, minhas férias todas eram no Rio de Janeiro, e eu estou super acostumada com o Atlântico, então, não tem nada a ver, é porque, realmente, vamos analisar friamente a situação, no meu caso, para eu ir para o Brasil, para tirar, porque, normalmente, uma semana, para fazer essas férias em família, como a gente fez, uma semana para ir para o Brasil, eu não vou, é muito caro, é muito complicado, você sai daqui, você tem que ir até São Paulo, de São Paulo, você pegar conexão para o Nordeste, ou para o Nordeste, ou até mesmo para o próprio Rio de Janeiro, que tem praias maravilhosas também, então, fica difícil, então, a Croácia é, para nós, aqui, uma opção super, vamos dizer assim, muito fácil de chegar, e até, do ponto de vista de economia, muito interessante, porque os croatas têm um sistema, que são apartamentinhos, tem hotel, muito pouco, até muito pouco, comparando, considerando a quantidade de turismo, que eles têm, e essa coisa de, sobretudo na praia, os apartamentos, eles são bons, porque eles têm a cozinha, então, você pode fazer a sua comida, então, acaba sendo mais barato, do que você, além de pagar o restaurante, acaba sendo mais, acaba saindo mais caro, e o preço vai doar um pouco mais no bolso, então, é isso, a gente, encerra o nosso Observações Cotidianas, aqui, eu vou deixar aí, no box de informação, o endereço, ou seja, a conta do Instagram, que eu criei, porque, infelizmente, hackearam, essa conta, ela é exclusivamente, do Ribas Maia TV, nós temos, praticamente, todos os dias, histórias, fotos cotidianas, eu espero, muito breve, depois que, minha vida esteja, um pouquinho mais organizada, começar, a gravar, um pouco de stories, né, trabalhando Instagram, stories para vocês, e é isso, ou, se você é muito fã do Facebook, nós também temos, a nossa página, do Ribas Maia TV, não deixe de ver, tem sempre aí, alguma coisa cotidiana, bem legal para contar, então, é isso, muito obrigada pela atenção de vocês, muito bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê na sexta-feira, se Deus quiser. Fui! e a gente se vê na sexta-feira, e a gente se vê na sexta-feira,